Música Como está? Este vídeo é muito importante você ouvir porque isso aqui pode acontecer com você e você vai passar por muitos e muitos médicos e ninguém vai saber o que você tem então depois de assistir, compartilhe Muitas pessoas tem uma dor, um desconforto quando senta na região do períneo que é ao redor do ânus, logo eu vou falar um pouco mais em relação a essa região e faz vários exames e nada aparece Essa dor existe? Ou a pessoa está inventando uma dor psicológica? É sobre esse assunto que nós iremos falar neste interessante vídeo e pouquíssimo falado Eu sou o Dr. Fernando Lemos coloprotologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e antes de começar o vídeo quero te fazer um convite Inscreva-se no nosso canal Faça parte da nossa família Planeta Intestino É só clicar em inscrever-se, é totalmente gratuito Se você clicar no sininho você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas como é este vídeo Outra coisa que eu não posso deixar de avisar que tem muitas pessoas se beneficiando muito de nos seguir no Instagram Lá é dr.fernando underline, que é aquele traço baixinho Lemos dr.fernando underline lemos Nós trazemos publicações distintas do que nós trazemos aqui no YouTube Tem assuntos muito interessantes no Instagram E de antemão, se você puder, já dê um like Curta, é algo que para você não custa nada Mas para o nosso canal, o canal é meu, o canal é teu É muito importante É muita relevância para o YouTube quanto mais likes tem Pessoal, vamos lá Eu quero começar com um caso clínico Que é mais fácil de ilustrar Chegou uma pessoa que trabalha numa rede bancária E veio com desconforto ao redor do ânus Em direção a parte dos lábios vaginais Era uma mulher Quando ficava sentado E isso aí já estava, ó Há muitos anos Tinha passado por ginecologista Tinha passado por um proctologista Num outro município Já tinha relatado para série de outros médicos Que não são da área Ah, mas essa dor é da tua cabeça É uma dor de ficar A posição que você está E ficou por isso sem diagnóstico Então nós iremos começar Dor perineal E eu quero falar sobre uma coisa Um termo técnico agora Chama-se Neuralgia Neuralgia é dor do nervo Do pudendo Neuralgia do nervo pudendo É muito interessante Escuta esse assunto aqui Primeiro de tudo O que é perinho? Quando você ouvir perinho Perinho é o seguinte Toda região que compreende do ânus Ao redor do ânus Indo para a bolsa escrotal Para a parte vaginal Isso aí nós chamamos de perinho Em resumo Quando você senta Você está sentando no perinho Esse é o conceito Que muitas pessoas Perguntam o que é perinho Porque nós médicos Temos um grande defeito A gente fala Termos técnicos Que as pessoas lerem Não tem obrigação Nenhuma de saber Então isto é perinho Outro conceito importante Para poder entender Esse vídeo É sobre o que é Esse nervo pudendo Que ele tem dois Um de cada lado As raízes dele saem Sabe de onde? Da coluna Da parte bem baixinha Da coluna Lembra das vértebras? Lá tem a torácica Tem a lombar E mais embaixo Tem a sacral As raízes desse nervo Saem de S2 S3 S4 A segunda Terceira e quarta Vértebra sacral Para formar um nervo Pudendo Passa por dentro De um forame Que é como se fosse Um buraco Chamado forame de Alcock E sai o nervo pudendo Um de cada lado Lá no glúteo No meio da nádega Como se fosse Mais ou menos A distância assim Do ânus do lado Um pouquinho para cima Em direção A parte genital Se você tocar No seu glúteo Bem dos dois lados Ali Mais ou menos Bem no meio É onde tem um nervo pudendo Um de cada lado Lembrando que as raízes nervosas Dele vem da coluna E ele é um nervo Que nós dizemos Que é um nervo misto Ele tem ação Tanto sensitiva De dor De toque Como ele tem Raízes nervosas Perdão Raízes motoras Sensitiva E motora Que sente E movimento E depois que ele sai O nervo pudendo Passa por esse forame Ele manda ramos Para onde? Manda ramos Para a região do ânus Manda ramos Para o dorso do pênis Para os grandes lábios Então ele enerva Então ele enerva Toda essa região Do perigo Bolsa escrotal A parte do esfínter Da uretra A parte dos grandes lábios Do clitóris Esfínteres anais Olha a importância Desse nervo E muitas vezes Esse nervo Está Ou com compressão Ou ele foi Lesado Ou ele foi Distendido E causa Dores Nesta região Do perim E é uma dor Que os pacientes Passam Por muitos médicos E as pessoas Não levantam muito A hipótese Que pode ser Uma neuralgia Do trigênio Primeiro de tudo Antes de falar Sobre causas Quais são as queixas Que o paciente Chega Reclamando Que nem nesse caso Essa paciente bancária Logo você vai entender Chega dizendo Doutor Eu tenho uma dor Quando eu sento Não sei explicar Muito bem É uma dor Ao redor do ânus Em direção A bolsa escrotal Quando é homem Em relação A parte Dos lábios Vaginais Outras pessoas Alteram Na parte Da defecação Desconforto Para defecar Outras pessoas Têm problemas Na parte urinária Quando é homem Investigou Próstata Está tudo normal Não tem prostatite Não está com Crescimento prostático Não está com Câncer de próstata E tem problema Tem que ficar urinando Toda hora Outras pessoas Têm desconforto Na hora da relação Sexual Doutor Já fiz tudo Que é exame Passei por ginecologistas Passei por urologistas Não tem problema nenhum Tem desconforto No ato sexual Tanto mulher Como homens Muitas vezes Pode ser Neuralgia Do poder Outros dizem Que sente um formigamento Outros dizem Que parece que tem Um corpo estranho Apertando Comprimindo Aquela Região Você viu que pode ser Dá uma série De sintomas Essa neurologia Do pudendo E quais são As principais causas Que pode comprimir Pode lesar Pode distender Esse nervo Vamos lá Quem trabalha Muito tempo Sentado Você fica Muito tempo Sentado Numa postura Ruim E fica Apertando Aonde Esse nervo Pudendo Sai na parte Da pele E dá uma compressão Tu acaba Machucando Por compressão Ou seja Caminhoneiros Pessoas 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 De repartições Públicas Bancários Pessoas Que trabalham Em supermercado Na parte Ali Do caixa São pessoas Que a todo Tempo Sentado E fica Comprimindo Esse nervo Por dentro Um de cada lado A compressão Pode ser Mais do Minilateral De um lado Ou pode ser Bilateral De um lado Ou do outro Outra coisa Pequenos Traumatismos Pessoas Que andam Muito De moto Pessoas Que andam Muito A cavalo Pessoas Que andam Muito De Bicicleta Pessoas Que andam Muito Pessoas Que trabalham Para parte Da zona Rural Muito Detrator Que fica Dando aqueles Solavancos E fica Dando pequenos Traumatismos Nos glúteos E pode ser Uma neurologia Do pudendo Pode ser Por alguma Infecção Viral Herpes Zoster Ele pode Acabar Dando Neurologia Do pudendo Parto Normal Pessoas Principalmente As mulheres Muito Constipadas Que ficam Com fezes Sempre na região Do reto E fica Distendendo A parte Do nervo Pessoas Pessoas Que já Caíram De glúteo Caíram Sentado De bunda Pode ter Lesado Esse nervo Pessoas Que fizeram Cirurgias Pélvicas Principalmente A cirurgia Sabe para que? Prolapso De reto Prolapso Uterino Prolapso De bexiga Aquelas Pessoas Que fizeram Aquelas cirurgias Para incontinência Uriná Que chamamos De sling Que é colocado Uma telinha Na parte Da ureta Por baixo E tracionado Às vezes A fixação Dessa tela Dá uma lesada Do nervo Pudendo De um lado Ou do outro Então são Várias causas Outra coisa Pessoas De academia Que fazem muito Aquele movimento Do leg press Que é sentado Empurrando Com os pés E fica forçando Muito O peso De agachamento Muito forte Tudo são coisas Que pode dar Essa neuralgia Do pudendo Quando eu vou examinar Um paciente Pessoal Não é tão fácil Esse diagnóstico Não Quando eu vou examinar Quando eu toco Na região A pessoa sente Uma dor Diferente É uma dor Fora do normal É um desconforto Mais forte Do que o habitual Em poucos casos Acontece uma hipologia Que é o contrário É a pessoa sentir Como se fosse tudo Formigado A região Geralmente Tu toca Tu sente dor Faz um toque retal Toca de um lado Para o outro Tu sente as estruturas Ósseas Até a gente Quem tem Experiência no toque Consegue até sentir Aonde que é O lado Que o nervo Passa mais aqui Mas aí você toca Opa a dor É mais ou menos Parecida aí Ou você faz Uma palpação Dos lábios vaginais Opa o desconforto É por aqui Perto da bolsa Escrotal O desconforto É por aí Então Você vai começando A fechar o diagnóstico É uma dor Que geralmente Dá durante o dia Mais comum Entre pessoas Entre 35 e 70 anos Geralmente De noite Quando dorme Não sente o desconforto É mais Quando está Na posição sentada Então são vários Indícios Que podem me levar Para uma Neuralgia Duplo dentro Mas doutor Fernando Lemos Eu posso fazer um exame Para ter certeza Olha A história do paciente Me chama muito a atenção O exame físico Me chama muito a atenção É bom fazer Ressonância de pelve Perinho Que é um exame Muito bom Para a parte de pelve Perinho Muito melhor Que tomografia Olha pessoal Dá para fazer Como diagnóstico Diferencial Para ver se não tem Algum tumor Na parte pélvica Um tumor Na parte sacral Para ver se não tem Algum linfonodo aumentado Para ver se não tem Alguma lesão prostática Alguma coisa Na pélvica feminina Mas não Para diagnosticar Neuralgia do pudendo O melhor diagnóstico É um exame Que não tem Em muitos locais Que chama Eletroneuromiografia Do nervo pudendo Ou eletromiografia Dos nervos genitais Que é um outro modo Que pode ser pedido Que vai avaliar Tanto a sensibilidade A latência do pudendo Como a parte motora Porque eu falei Que ele é um nervo Tanto sensitivo Como o motor E ali vai me ajudar A fechar o diagnóstico Mas vamos lá E tratamento Doutor Fernando Como você faz O tratamento Desse desconforto Que passou por tudo Que é médico E ninguém resolve Vamos lá Algumas fases Do tratamento Primeiro Eu sempre indico Uma fisioterapia Para relaxamento Da musculatura pélvica Eu mando sempre Para fisioterapeutas Que eu tenho Na minha confiança No meu município Que eu mando Que trabalham Com a parte De exercícios Pélvicos Perineais Tanto a parte anal Como a parte vaginal Como a parte De uretra Para relaxar Essa musculatura Segunda coisa Usamos medicamentos Para aumentar O limiar Da sensibilidade Da dor Anticonvulsivantes Antidepressivos Eu gosto muito De usar Sabe o que Para isso Amitriptilina Que é um antidepressivo Tricíclico Ou a duloxetina Ou a pregabalina Ou a gabapentina Que são muito usadas Para a dor neuropática Que são dores de nervos Muitas vezes eu utilizo Também Alguns medicamentos Que tem uma parte Do complexo B Que são antineuríticos Também São bons Para isso aí E eu falo Para o paciente Para um pouco Que está te causando isso Tu vai ter que trabalhar sentado Tu vai ter que levantar De intervalo De intervalo Bateu uma hora Uma hora e pouquinho Levanta Outra coisa Comprar aquelas almofadinhas vazadas Que muitas pessoas gostam de comprar Pós cirurgias de hemorróides Ajuda um pouco Pessoa que anda muito de bicicleta Comprar um banco Um pouquinho melhor Mais anatômicos Que eu sei que tem Comprar aqueles shorts Que é um shortzinho Que vem com um protetor Da parte da região anal Da região perinel Tudo é importante Quem trabalha muito com trator Fica mais tempo de pé Cuidado academia A parte de De agachamento É uma série de cuidados Que tem que tirar Isso que está causando Essa sintomatologia Isso não resolver Com exercício Fisioterápico Não resolver Com esses medicamentos Que foi dito Não resolver Com a parte de retirar O estímulo Tu está com dor ainda Vai para um outro estágio Aí tem que fazer Bloqueio Do nervo Podendo Guiado Por tomografia É feito como se fosse Um bloqueio anestésico Quem faz isso? Pode ser o prócter Que tem experiência Pode ser Algum anestesista Pode ser Algum neurologista Ou neurocirurgião E tem muito comum Em pessoas que trabalham Na parte da clínica da dor Tem muitos médicos Que trabalham Na parte da área Geralmente são anestesistas E eles Fazem esse bloqueio Geralmente tem que fazer De uma Até três sessões E existem alguns casos Cirúrgicos Que eu já entrei Em muitos desses Eu digo para vocês Que é uma cirurgia chata Por exemplo Fez uma cirurgia de sling Que é aquela cirurgia Para incontinência urinária Que fica perdendo Urina mulher Com a capelinha lá E você tem que ir lá Abordar Para poder soltar A tela Que está apertando O nervo por dentro Fica uma fibrose No local Fica chato De tu localizar ali Mas Geralmente Quando a cirurgia É bem sucedida 70% Das pessoas Ficam totalmente curadas Em relação a essa dor perineal Pessoal Não esqueça Compartilha Porque essa Neuralgia do podendo É muito pouco falada E tem pessoas Que estão sempre com dor Nessa região do perine Sentam Tem dor É muito incômodo Compartilha Você pode alcançar pessoas E me ajudar Para alcançarmos pessoas Do mundo todo Outra coisa Que eu esqueço Às vezes de dizer Na descrição do vídeo Embaixo do título Abre ali a descrição Tem um link Do nosso telegram É gratuito Eu trago também Informações exclusivas Para esse grupo E eu te espero Lá no nosso Instagram Vai ver como é legal O nosso Instagram É dr.fernando Underline Aquele tracinho baixo Lemos Informações Muito interessantes Diferentes Do que nós trazemos Aqui no YouTube Abraço a todos E fiquem com Deus